Música Se ouvir, não fique preocupado. Glória a Deus! Queridos, deixa eu lembrar esse texto. Diz lá que Jairo foi até Jesus para suplicar por quem? Sua filha, que estava enferma, ela tinha 12 anos de idade, como fala em Lucas, estava muito mal, ele foi suplicar por ela. E diz que ele foi, e ele então se prostrou aos seus pés, ele suplicou, ele se prostrou aos pés do Senhor, como está no versículo 22. Este homem, com todo o seu aparato, com toda a sua fama, com toda a autoridade que ele tinha, ele não teve nenhuma vergonha de se prostrar, porque ele reconheceu, ele reconheceu. Jairo, ele foi no lugar certo, ele estava na hora certa, ele se prostrou aos pés de Jesus, não tem lugar melhor para aclamar, não tem lugar melhor para abrir o coração. Jairo, independente do que ele era, ele não ligou para isso, ele só ligava para uma coisa, eu encontrando este homem, Jesus de Nazaré, eu vou me prostrar aos seus pés, vou me render aos seus pés e vou suplicar pela minha filhinha de 12 anos. Jesus, que coração, que coisa tremenda, o homem está ali, naquele lugar certo, na hora certa, buscando ao Senhor, e ele pediu ao Senhor, ele suplica e pede, Senhor Jesus, você pode ir na minha casa? Porque se você impor as mãos sobre ela, olha como Jairo tinha fé, ele não está ali apenas suplicando aos pés de Jesus, por suplicar, ele está falando o que poderia acontecer, se o Senhor for na minha casa, impor as mãos sobre minha filha, ela vai ser curada, ela vai viver, Senhor, se eu pode ir, se eu pode fazer isso, Ele cria, que se Jesus colocasse em suas mãos, orasse por ela, seria curada, Ele cria, e Ele pede para Jesus ir na casa dEle, e o que diz no versículo 24? Jesus foi com Ele, vamos entender isso aqui, Jesus está indo com Jairo para a sua casa, aí chega uma mulher com fluxo de sangue, lembram? E aí para Jesus, porque ela toca na orla da sua veste, e aí cria aquele clima ali todo, aquela mulher era curada e tudo mais, então, Jesus parou ali e perdeu um tempo com aquela mulher, com aquele milagre que aconteceu, foi algo extraordinário, foi muito bom, tremendo, mas Jesus estava indo para onde? Para a casa de Jairo, grava bem isso, Jesus estava indo para a casa de Jairo, no versículo 35, diz que veio alguns mensageiros, em Lucas diz que foi um mensageiro, podem ter vindo até mais mensageiros, mas um falou, e esse que foi falar com ele, foi ousado, ele foi falar algo para Jairo, que era uma coisa muito ruim, ele veio trazer uma notícia terrível, esse mensageiro então, que veio da casa de Jairo, disse o seguinte, tua filha já morreu, porque ainda incomoda o mestre, que coisa irmãos, quem disse que estar aos pés de Jesus suplicando, é incomodá-lo, estar aos pés de Jesus suplicando, incomoda só o diabo, só o diabo, agora olha a mentalidade, da pessoa que veio da casa de Jairo, olha, não somente a notícia ruim, olha a expressão que esse homem usa, porque você ainda está incomodando o mestre, ué, quer dizer, ele chegou, continuou ali, ele veio e se prostrou aos pés, pediu para Jesus dizer a sua casa, Jesus começou a ir à casa dele, e o cara está dizendo, ainda está incomodando o mestre? Nunca é incômodo, nunca será incômodo para o Senhor, ver pessoas prostradas a Ele, clamando por alguma coisa, pelo contrário, o que deixa Jesus triste, são pessoas que não o incomodam a esse ponto, e outra coisa, incomodar Jesus, não é estar aos seus pés, incomodar Jesus é mal obedecer a sua palavra, incomodar Jesus é ignorá-lo, quem busca o Senhor, quem clama, quem confia nele, não incomoda, pessoas aos pés do Senhor, pessoas que clamam ao Senhor, pessoas que estão rendidas ao Senhor, nunca vão desperdiçar tempo e coisa alguma, você está acumulando, bênçãos na sua vida, Jairo, quando foi até Jesus e se prostrou, só um estava realmente com raiva, Satanás, quando você busca o Senhor, quando você suplica, quando você clama, só tem um que fica incomodando, é o diabo, continue dependendo do Senhor, confiando no Senhor, clamando pelo Senhor, constantemente, e a tua resposta, virá com certeza, aleluia, e aí Ele diz, sua filha já morreu, agora eu fico impressionado de ver, as palavras que saem da boca de Jesus, como nos edificam, como nos ensina, olha o que Jesus falou, no versículo 36, porque Jairo ouviu essa palavra, sua filha já morreu, sim, mas Jesus também ouviu, agora, olha a reação de Jesus, ao ouvir esta palavra, sua filha já morreu, olha a reação de Jesus no versículo 26, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse, não temas, crê sua mente, essa palavra é para os dias que estamos vivendo, o que Jesus fez ali, rejeitando, não dando atenção, aquela palavra, daquele emissário da casa de Jairo, é para esse tempo que estamos vivendo, como as pessoas estão debaixo de uma ameaça, de uma intimidação, debaixo de uma palavra, é crise, é problema, é problema daqui, é problema dali, é problema de lá, impressionante, impressionante, irmãos, nós temos que tirar os nossos olhos deste mundo, olhar para a palavra de Deus, quando você vê certas ameaças, certas coisas neste mundo, você tem que olhar e não ficar apavorado não, porque a Bíblia fala de tudo que está acontecendo aí, guerra, rumor de guerra, problema, violência e tudo mais, agora vamos cumprir o nosso papel como igreja, vamos cumprir o nosso papel como igreja, vamos tirar os nossos ouvidos das más notícias, a morte é uma notícia que ninguém gosta de ouvir, essa palavra morte, é a palavra que nós não queremos dar atenção, é uma palavra que a gente tem medo de ouvir, deixa a gente apavorado, mas Jesus, Jesus não se apavorou, Jesus não ficou com nenhum problema, Jesus simplesmente não deu atenção para aquela palavra e disse, apenas creia, apenas creia, amém? Glória a Deus irmãos, quantas vezes uma palavra nos deixa acamados sem precisar, quantas vezes uma pessoa faz um exame e antes de pegar o resultado do exame, ela já está quase morta, só de pensar do exame dar positivo, quantas vezes uma situação que alguém chega para você e conta um fato, conta um problema e você pensa, e se acontecer comigo a mesma coisa? E você fica em torno daquela palavra, o que esse emissário da casa de Jairo quer fazer é colocar Jairo debaixo de uma palavra de morte, tua filha, tua filha já morreu, porque ainda fica incomodando o mestre? Aprendemos uma outra coisa aqui com essa resposta que Jesus dá, não limite as possibilidades do teu Deus Todo-Poderoso por causa de uma má notícia, Glória a Deus, irmãos, aquele que tudo pode, aquele que é o Deus dos inimigos, impossíveis, aquele que realiza coisas grandiosas, não pode ficar parado, porque alguém agora recebeu uma notícia, uma palavra, e essa palavra está sobre minha vida, eu não consigo pensar mais em nada, como é que você vai crer, se você está com a sua mente completamente posta, numa palavra negativa, numa palavra maligna? Como é que você vai crer? Aprendemos uma outra coisa aqui nessa passagem, o que é audível deste mundo, não é o mais forte do que o poder de Jesus Cristo, não é mais forte do que o que Ele falou, o que é audível, o que você está ouvindo daqui e ali, o que você ouve no teu trabalho, na escola, na faculdade, o que você ouve por aí, que é contrário e muitas vezes é a palavra de Deus, para, para, porque o que é audível, o terreno, não é maior e mais poderoso do que a palavra que o Senhor liberou. Quando Jesus falou para ele, Jairo, não temas, creia, não temas, creia, Jesus está querendo dizer o que é para Jairo, Jairo, ignore essa palavra, Jairo, não dê atenção para essa palavra, Jairo, rejeita essa palavra, Jairo, fecha os seus ouvidos para essa palavra, e creia, 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 creia somente. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu quero declarar, quando você chegar em casa, você vai começar a ter uma notícia diferente, Deus vai começar a mudar algumas realidades, Deus vai começar a mudar algumas situações que estão te oprimindo, vai ter notícia nova, quando você chegar em casa, em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Aprendemos uma outra coisa aqui, não dê ouvidos àqueles que dizem ser tarde demais para recomeçar. Essa mensagem, que ele trouxe, tua filha já morreu? Ele está querendo dizer, é tarde demais para fazer alguma coisa. Nunca é tarde demais, quando Jesus chega, nossos ouvidos vão se fechar, para palavras destruidoras, e vão se abrir, porque a boca de Deus está falando neste tempo para a tua vida. A Bíblia está cheia de promessa, pegue essas promessas, vá em frente, em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Aprendemos uma outra coisa aqui, a fé vem pelo ouvir, a morte também. Quantos jovens estão ouvindo na faculdade, na escola, com outros amigos e tudo mais, as palavras destruidoras, palavras destruidoras da sua fé, palavras destruidoras do crer em Jesus, palavras destruidoras, que não quer que aquela pessoa tenha princípios da sua vida, mas quer que aquela vida seja completamente aberta para tudo que é lixo, besteira deste mundo. não tem conciliação entre o que Deus é, em que o mundo é, não tem conciliação entre a fé e o mundo. Água e óleo não se misturam, fé e lógica não se mistura, a lógica tem que se render a fé. A forma que Deus vê as coisas é diferente da nossa, mas nós podemos também começar pela fé, a enxergar como Deus enxerga, a ver como Ele vê, pela fé, declarar a palavra que está na boca de Deus, e as coisas vão se cumprir, vão acontecer. Aleluia! A fé vem pelo? É a morte? Também. Morte da esperança. A morte da esperança apareceu para Jairo. porque ele estava crendo, Jesus estava indo com ele, então a morte da esperança veio, dizendo, não tem mais jeito, acabou, nessa noite em nome de Jesus, a tua esperança não vai morrer, a tua fé não vai morrer, você vai crer por coisas maiores ainda, essa é a tua noite em nome de Jesus. Não acabou, não morreu, dá a volta por cima, vai recomeçar, começa tudo de novo, começa mais uma vez, faz de novo, faz de novo, faz de novo, cada vez que você fizer, você fala, eu creio, eu vou em frente, eu creio, eu tenho uma palavra, eu tenho uma palavra, Deus falou comigo, eu li a palavra de Deus, Ele falou comigo, eu recebi uma palavra de Deus, eu estava orando, Deus falou comigo, não importa da forma que foi, continua falando a palavra, declarando a palavra e crendo, vai acontecer, não perca para a morte, não perca para a palavra do inferno, não perca para palavras negativas em nome de Jesus. Jairo ouviu duas palavras, a primeira foi, tua filha já morreu, a segunda foi, crê somente, duas palavras, e os seus ouvidos, se fecharam para a tua filha já morreu, e se abriram para crer somente. Deus quer que nós nos rendemos, como Jairo se rendeu aos seus pés, para crer. O Evangelho é muito sublime, é muito nobre, é muito grandioso, para que seja de qualquer maneira. O Evangelho não tem preço, não tem valor que se pague, o Evangelho só tem uma coisa que Deus exige, um coração quebrantado, para Ele, Ele não vai resistir. É um coração quebrantado, é um ouvido que o ouve, você pode ouvir muitas besteiras por aí, você pode ouvir muitos conflitos por aí, você pode ouvir tantas coisas para te desencorajar, mas se você tampa seus ouvidos para essas coisas e abre seus ouvidos para Deus, a fé brota, a visão aparece, o entusiasmo vem, a coragem desperta, e aí, irmãos, a vontade de vencer vem junto, e aquela palavra de desencorajamento, de derrota, você começa a dizer, acabou, para fora, não te quero mais, chega, eu vou, não para uma derrota, eu vou abraçar a minha vitória. Aprendemos mais uma coisa aqui, muito importante, não permita que o barulho dessa terra, tire você da trajetória do teu milagre, não permita que o barulho dessa terra, tire você de uma trajetória de milagre, Jesus e Jairo estavam indo para o milagre, estavam indo para a casa de Jairo, porque ali aconteceria um grande milagre, agora aquela palavra veio para tirar Jairo da trajetória do milagre, toda palavra que vai, tenta tirar você da trajetória de um milagre, do caminho do milagre, essa noite vai cair em nome de Jesus, vai cair, vai cair, mas pastor está demorando muito, vai acontecer, continue crendo, não esmoreça, para de ouvir as outras palavras, para de ouvir o som dessa terra, e ouça o som da boca do Senhor te falando, crê somente, o som dessa terra pode vir de tudo quanto é ângulo, de tudo quanto é direção, crê somente, feche os seus ouvidos, feche os seus ouvidos para esse barulho, barulho para te incomodar, barulho para te distrair, barulho para te roubar, tirar a palavra de Deus da tua vida, essa é a tua noite, você consegue se ver andando num caminho de milagre? Você consegue se ver numa trajetória de sucesso? Uma trajetória de bênção, uma trajetória próspera? Você consegue se ver numa trajetória feliz, contente, alegre? Se você não está vendo, olhe para a Bíblia, olhe para a palavra de Deus, e em nome de Jesus, eu quero declarar, profetizar, hoje é o teu dia. Quando Jairo chegou em casa, é que ele viu, como valeu a pena crer. Quando ele chega em casa, que ele viu Jesus, falar para ela, menina levanta-te, e a menina levanta, viva, é que ele então deve ter pensado, valeu a pena, valeu a pena crer, valeu a pena tampar os ouvidos, para todos que estavam ao meu redor, valeu a pena tampar meus ouvidos, para os que me levaram a notícia, valeu a pena, valeu a pena, quando ele chegou em casa, ele falou, valeu a pena crer, valeu a pena esperar, você vai chegar em casa e vai dizer, valeu a pena crer, valeu a pena crer, valeu a pena esperar, valeu a pena confiar na palavra de Deus, ele tem a última palavra, valeu a pena, valeu a pena, essa é a tua noite, em nome de Jesus, fique em pé e vamos orar. e valeu a pena,